É uma moto ou uma marmoto? Marmoto é menor? Não, marmoto. Marmoto é de andar de andar, vô. O vô já andou daquele jet ski? Não. De canoa já? De canoa, de motor, é disso marinho. É mesmo? Você tinha motor? Não tô lembrado não se eu tinha motor. Daí vendinho depois, não sei. Não tô lembrado. Mas acho que eu nunca tinha. Tinha o Luiz Carlos. O Luiz Carlos tinha? Você gostava de pescar no Mugim? Gostava. É? Não sei se você pesca, não sei se eu peguei no Mugim, rapaz. É mesmo? É. Jovem, né? Jovem, né? Jovem de manhã, né? Tá aqui, hein?